Só vou para o fandango O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o fandango esfria O povo está dançando até no terreiro Não para, sanfoneiro, que o fandango esfria Olá amigos, vamos a mais uma videoaula Hoje eu vou fazer a videoaula da música Não para, sanfoneiro, do Bobby Robson Uma música, um shotzinho que dá para fazer Um bailão, uma música bem animada Então você que quer aprender É uma música legal para fazer Eu estou fazendo ela aqui, cantando ela uma oitava abaixo Porque ela é uma música bastante aguda Mas você pode fazer no tom que você achar melhor Então vamos à videoaula de hoje Ok, essa música, a música de Bobby Robson Não para, sanfoneiro Essa música, muito show Fiz um shotzinho mais atual Para poder tocar ela, fica legal Um embalo bem dançante Então vamos lá, o toque dela Ela é feita em Ré No tom de Ré É nessa versão de agora A versão mais antiga era feita em Mi Então agora eles fizeram mais recente Ela na versão de Ré E até acho que fica melhor Não fica tão alto para cantar Assim mesmo já é alto Mas fica legal nesse tom aqui Então ela começa, é um pouco diferente Ela já Vou trabalhar aqui com os três dedos aqui Você vai fazer isso aqui Com esses três dedos aqui Eu vou fazer isso aqui Eu vou fazer isso aqui Aí vai repetir de novo Chegou aqui ele repete de novo Agora o final muda um pouco É, então Então bem fácil Quer dizer, ela é rápida Não é difícil Ela é simplificada aqui Mas porém bem rápido Vai ter que treinar bastante para pegar Essa parte aqui não é tão simples Essa parte ela é um pouquinho mais trabalhada Para fazer Mas é bom que é um exercício também Para os dedos E a mão esquerda Então aqui ela começa no Ré Foi para o Sol Foi para o Lá Ré Lá, né Ré Você pode olhar também No início Quando a gente está tocando Que daí a gente fica mais detalhado Aqui essa parte Mas dá para pegar legal Ré e Lá O shot O tempo que eu estou usando É 157 Então fica fácil de fazer Esse ritmo é um ritmo sampleado Que eu tenho no meu pacote aqui disponível Caso você queira adquirir o pacote de ritmo A gente tem bastante pastas de ritmo disponível Esse teclado é um X700 da Yamaha Também a gente tem ele disponível para venda Esse modelo Eu tenho vários modelos de teclados Qualquer dúvida Você pode entrar em contato com a gente Já adquirir um teclado totalmente programado para você Com ritmos tudo certinho Então é isso, gente Dá para aprender essa aqui tranquilo E tocar nos bailões Então essa é a videoaula Adiós